Vimos que a Arcane Jinx Skin vai vir e que a Arcane Vai Skin também está chegando. Essas duas estão no passe Arcane e, claro, vai ter 10 passe Arcanes pra vocês aqui no canal. Fica até o final do vídeo que eu vou te explicar como que você participa, mas não é disso que nós vamos falar no vídeo de hoje. O que nós vamos ver no vídeo de hoje é a skin do passe da Ambeça, né? Na verdade, é a skin de Arcane da Ambeça que foi liberada a Ambeça de Guerra aí. Não tinha skin ainda, acho que foi o único personagem que foi lançado sem skin e hoje nós vamos assistir ele completo. Mas antes disso, e aí? Você já pensou em jogar, se divertir e ainda ganhar uma grana extra? Pois é, esse vídeo está sendo em parceria com Epic Valid, Rise Heroes. E ele te oferece essa oportunidade. Porque além de ser gratuito e você baixar no Android ou no iOS, é um game de Web 3, cara, onde você pode ganhar tokens de criptomoedas enquanto você joga, ou seja, seu tempo não é perdido, né? Você joga e ganha alguma coisa com isso e depois trocar esses tokens por dinheiro real e poder sacar. Então além de você estar se divertindo, você consegue continuar jogando e ganhando uma graninha com isso. Aqui nós temos o modo história, né? Onde a gente pode entrar e evoluir nossos personagens e dropar os tokens também. Lembrando que até offline você consegue ganhar recompensa, tá? E além de você fazer as missões que você tem que fazer todos os dias e fechar todas as coisas que você pode pegar, você ainda pode enviar seus heróis para as missões e depois jogar tal e defesa e ir até a arena PVP, onde você pode apostar os seus tokens e se você ganhar, você leva o dobro, né? Também tem heróis NFTs e eu ganhei este aqui para vocês verem e onde eles farmam automaticamente. Mais ou menos em menos de 10 dias você consegue recuperar o que você investiu nesses heróis NFTs que você pode comprar ou não. Mas você também pode estar sumorando todos esses heróis aí, ó. Tem o Thor, temos a EOS, temos o Apolo, temos a Hestia, Iris, o Seidon, Afrodite, o Boa Elétrico, entre outros, vários que você pode estar escolhendo aqui dentro do game, tá? Para completar, na sua carteira você pode trocar os tokens USDT e transformar em grana real. Aqui nesse caso aqui eu só tenho 6 reais, mas é que eu comprei o herói NFT, né? Eu criei minha conta e bora entrar dentro do jogo aqui com vocês, por causa que eles me enviaram aqui um primeiro packzinho que dá para a gente começar, que é esse da Sacerdotisa de Fogo. Mas vamos ver aqui como é que eu resgato ele pela primeira vez. Nós vamos vir aqui do lado de novo em pacote de oferta, first charge, né? Primeira recarga, temos 7 dólares, certinho, temos 7.500, que no tutorial você ganha ali o 0.5, tá? Que eles te ensinam a como você pode converter o valor do jogo em moeda real, né? Para você poder sacar. E aqui vamos comprar, né? Então nós temos 334 dias para comprar aqui, mas nós vamos comprar de cara. E nós temos o nosso primeiro personagem NFT aí, nosso novo herói, Sacerdotisa de Fogo. Aqui em cima tem um botão chamado História, que eu acho que conta a história dela, legal. É, você ganha recompensa, ó. Sacerdotisa de Fogo, sendo a existência única do Templo de Fogo, possui um poder especial de transformar elementos ferozes de fogo em chamas acolhedoras. Vamos upar ela aqui agora. Eu acho que para upar eu vim aqui em herói, eu escolho ela aqui, ó. Nós temos a Sacerdotisa de Fogo que a gente já tinha, que eu acho que não era NFT, né? E agora nós temos a nova aqui, que é a Sacerdotisa de Fogo que nós temos NFT. Poxa, na verdade eu estou achando que as duas são NFT, ó lá. Que aparece assim, ó, todos os heróis NFT a deixar a nota ser vendida após o termo da contagem regressiva. Mas aqui está escrito NFT. Aí a gente vem em atualização e podemos atualizar ela aqui para deixar ela forte. Vamos lá, vamos atualizar para ver até onde que vai. Aqui, ó. Aqui você confirma, confirmamos. E nós temos aqui já os status dela aumentado. Ah, e aqui na sua tela de ganhos, você pode pegar aqui as suas recompensas de heróis de NFTs por tempo, tá vendo? Que da próxima reclamação vai ser daqui 21 horas e 38 minutos. E nesse aqui é 22 horas e 28 minutos. Então você vai ir todo dia, diariamente, você pode vir aqui e ir buscando essas premiações aqui. Que são os VTEBCs e que você pode ser trocados aqui pelos EBCs, entendeu? Lembrando que cada 100 fragmentos de VTEBC você troca por 10 de EBC. E você pode ganhar fragmentos de VTEBC nos desafios. Que eu vou te mostrar já já como que é o desafio, assim que a gente for lá para a nossa câmera. E aqui no início, ó, está tendo umas batalhas automáticas que ficam aqui de cara, né? E já vou pegar aqui, já vou em desafio. Vamos colocar ela para jogar. Dá para colocar duas dela? Não dá, né? Não dá, né? Está querendo demais. E vamos confirmar aqui para vocês verem como é que também são as batalhas aqui, ó. Ah, mas essa aqui foi bem fácil. Ah, dá. Consegui usar uma skill. Essa é de cura. E essa aqui? Ah, não consegui nem usar. Aqui são as batalhas mais difíceis. Vamos procurar e a gente traz aqui pra vocês. Então é aqui no modo desafio que você ganha fragmentos de VTEBC e você pode trocar 100 fragmentos de VTEBC por 10 EBC. Isso é importante porque é a maneira mais simples de você, jogador, conseguir o SDT, né? Que é o dólar que você pode estar pegando aí em criptomoedas. Tem o modo história também, mas eu vi aqui que tem batalha rápida, que a primeira é grátis. Então já vamos fazer essa primeira batalha grátis aqui, ó. Pegamos. Ó, aqui você também consegue despachar seus heróis pra você ir upando eles e requer recompensa. Coloquei aqui o meu NFT primeiro, já mandei. E aí tem outras missões que você pode estar fazendo. E o resto a gente vai continuando se desafiando aqui e subindo de pouco em pouco. E claro, upando nossos heróis aqui pra eles ficarem cada vez mais fortes. Pra você baixar, o código vai estar aí na descrição e vai estar aqui do lado também na tela pra você colocar, porque pra baixar precisa de um código de indicação. E eu vou deixar o meu código de indicação aí pra vocês. Agora vamos continuar com o vídeo. Agora que você já viu o recado do nosso parceiro do vídeo aí, bora dar uma olhada nessa skin da Ambeça que tá maravilhosa e como é que ela tá em game, né, cara? É a skin da Arkane. Já assistiram a Arkane? Eu não assisti a Arkane completa ainda, tá? Vou até colocar um somzinho aqui pra gente ver como é que tá o som da Ambeça também. Tá em alta qualidade essa aqui. O Cancer Roll postou, tá? Tá no canal dele. E, velho, não sei se eu vou gostar dessa skin, não. Vou te falar a verdade, tá? Eu achei que ela seria mais brilhante de zona quando eu vi o trailer lá, quando liberou as skins. Ele liberou junto com ela a skin da Katarina, que é desse estilo douradona também. Uma skin do Swain, que é douradona também. Tô achando bem básica, hein? Quanto será que vai sair essa skin? Tá com cara de skin de 700, no máximo, entendeu? Mas pra mim tinha que ser 500, tá? Achei bem básico na mesma. Tava esperando mais detalhes, saca? A skin do Panther. A Panther tá com um escudão assim, fortão, massa pra caramba, cara. Muito top. E todas elas foram liberadas juntas com essa da Ambeça. Primeira skin bem básica, essas skills dela, né? Ah, cara, vamos ser sinceros. Comparado com a Ambeça tradicional, não tá nada diferente. Nada assim... Só esse trem pegando fogo nela aí. Olha. Hum... Achei fraco, hein? Achei um skin bem fraco, hein? Pra te falar a verdade. Não mudou nada também. O chão quebra do mesmo jeito na skin principal. Tem um escudinho e agora é dourado. É uma skin... Vamos transformá-la em dourado, é isso. Ó, legal, legal o jeito que ela defende os ápios da gente, né? Mas nada demais. Normalzão. Vamos ver a terceira. Nada de diferente. Talvez o jeito que ela roda mudou um pouquinho. Vocês acharam que mudou um pouquinho o jeito que ela roda? Não sei, tá, cara? Acho que não, hein? Só as arminhas piscando mesmo e o som do... Ultimamente igualzinha também, cara. Só muda a cor. Nossa, fraquíssimo, tá? Fraquíssimo essa skin da Ambeça, na minha opinião. Muito basicona. Não é uma skin bonita demais. Não tá tão douradão, igual eu achei que já tá todas as skins dessa linha. O que me deixa menos hypado para as últimas skins, hein? Iluminação básica também. Não tem saída da base. O teleporte também não foi nada demais. Achei fraquíssimo essa skin, tá? Nem parece que tá de skin, pra te falar a verdade. Vamos dar uma fight aí. Parece ser mais simples do que a Ambeça sem skin, cara. É difícil, hein? E aí, o que vocês acharam, cara? Só pra fins de comparação, essa aqui é a Ambeça sem a skin, ó. Eu deixei aqui no finalzinho pra gente dar uma olhada, ó. A Ambeça sem a skin, básica, com a mesma máscara dourada. E deixa eu ver, acho que tem separado até as skins dela, tem aqui que mostra os ataques e tal, ó. Em vez de dourada, é vermelho, cara. O escudo também, ó. Deixa eu passar aqui. Vou passar aqui. Olha o escudo. Olha lá, em vez de dourada, é vermelho. Vou te falar que eu chego a preferir o vermelho, hein, cara. Tenho minhas dúvidas dessa skin. Sinceramente, se ela for mais de 500, acho caro, hein. Não gostei, achei fraco. E pra quem ficou aí até agora, que tá querendo saber como que vai ser feito o sorteio das skins, que eu deixei aqui pro final, a galera que tá no Telegram já sabe, mas se você não tá no Telegram, entra lá, que vai ser por lá que vai ser feito o sorteio das skins, tá? Então, entra lá, que lá tá escrito lá como é que você pode participar. E o sorteio vai ser dia 22 pra quem tá no grupo do Telegram e perguntou a data. Fechou? 10 passos de Arkane eu vou liberar pra vocês. Pra quem tá no grupo do Telegram lá, um beijo, até a próxima, falou, fui!